Fíbulos humanos, deixe-nos darmos nosso poder. Estão gostando dos vídeos aqui e vai fazer que novas pessoas também conheçam o canal graças a vocês. Bora lá dar segmento aqui na série de Resident Evil 4 HD Edition com o mod Project HD. E lembrando galera, infelizmente eu não sei por qual motivo, mas a legenda não está funcionando em português. Por causa do mod do Project HD, tá? Ficaremos sim em legenda. Estou procurando para essa garota, você já viu alguma vez ela por aí? Você é tipo o que, de um policial ou algo assim? Você não tem esse tipo, quem sabe? Tá, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer um palpite. Ela parece a filha do presidente. Isso foi muito bom para um palpite, né? Vamos dizer o que você acha, né? Ó, poderes psíquicos. Só estou te aloprando, velho. Ok, vamos lá. Um ótimo palpite aí, né? Quem é você aqui, hein? Ele foi um com policial também. É verdade. Vou ficar quietinho, não vou fazer mais uma tradução simultânea não, tá? Ah, é isso aí mesmo. Esse é o ganado que parece que bateram bastante no ganado, né? Faz alguma coisa, policial. Antes de você. Depois de você, né? Uau, mais um golpe ninja aqui do Leon, cara. Essa série aqui é muito legal porque o Leon aqui tem uns golpes aqui sensacionais, né? Vários estilos de golpes aí. Ele deu a bica lá no Salazar. Não, no Bitores, perdão. É, vamos lá. Nossa Hunnigan bonitona. Beleza, a Hunnigan vai falar. Ele falou pra Hunnigan que ele sabe mais ou menos onde a Ashley tá, tá? E ele vai seguir ali os passos necessários. Ela pergunta pra ele se eles têm mais ou menos a localização da igreja, mas ele fala que não. Vamos lá, stranger. Over here, stranger. Vamos lá. Vamos pegando aqui. Vamos diretamente no nosso mercador aqui, no Mercant. Conhecer ele pela primeira vez. É, eu tenho coisas muito interessantes pra você. Ok. Bom, a primeira coisa que eu vou comprar aqui, galera, praticamente, é a maleta. E eu vou comprar o Hitler, mas eu não tenho grana. Vamos pular isso. Vou vender aqui as nossas Spinal. Dá pra vender todas, né? Ok. Nossa pérola também eu posso vender. E eu vou comprar o nosso rifle. Porque ele é muito importante aqui nesse capítulo. E agora, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma tunada aqui. Na doze. Oh, tô duro? Handgun rifle. Milão, hein? Milão no rifle. Vamos dar uma upada nele ali. A shotgun. Tá tudo muito caro. Tudo muito caro. Não tem dinheiro. E a capacidade. Valeu, meu querido mercador. Já conseguimos fazer o que nós tínhamos que fazer aqui. Peguei uma ervinha da boa. E vamos seguindo em frente aqui, galera. Nosso Leonardo. Leonardo Kennedy. Vambora. Lembrando que eu vou deixar todas as canticínios rolarem aí pra vocês assistirem por completo. Pra aqueles que não estão acostumados ainda com a série de Resident Evil 4. Galera, eu vou fazer uma paradinha aqui bem legal, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no vídeo. Que eu vou desabilitar. Tá? A qualidade de sombras. Ah, então. Vambora. Não tem problema nenhum. Oxi. Passou por dentro, cara. Eu ia desabilitar o foggy, no caso aí, que era a neblina, né? Por algum motivo a neblina atrapalha muito a qualidade do jogo. Mas... Vamos com a neblina e tudo. Pensei que fosse tomar a bomba ali, hein? Ai, meu Deus do céu, cara. Deu certo a estratégia ali, cagada. No cagômetro. Mas tá vivo ainda, ô safado? Tá vivo ainda, ô? O Lulão aqui tá vivo, galera. Cera no nariz, cara. Eeeeh... A festa da bombinha, né? Ó o Jailson. Tchau. Valeu, meu querido. Tamo junto. Obrigado pelas explosões. Essa parte, os caras usam muito mesmo, ô. As dinamites aí pra roubar bastante, né? Ai, Lio. Oscar não, meu querido. Eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui nos ganados, porque não vale muito a pena. Oxi. Aí não dá, né, Oscar? Descer pro lado errado também não dá, né? E já vamos pra onde interessa aqui, galera. Cara, os tiros tão passando por dentro. Eu tô com a mira muito ruim, na verdade, né? É, eu acho que é isso também, viu? Olha, meu querido. Um abraço pra você. Até mais. Aqui não compensa muito, tá, galera? Vocês ficarem matando todos os ganados, tá? Porque essa parte aqui praticamente é um... É onde você tem que mais que correr. Deixa o ganado atacar a granada lá em cima. Granada, no caso, eu digo... A dinamite, né? Olha, só esperar o ganado atacar aqui, ó. E é só esperar os negões morrer. Mas tem gente pra caramba aqui, hein? Muito negro aqui nessa parte. Só deixar ele morrer. Olha lá. Valeu, meu querido. Nossa, que mentira, velho. Ah, Diogo. Vai roubar no inferno, velho. Vai roubar pra lá, cara. Vai pra lá. Ô, 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 ô. Ah, mano. Faz isso não, velho. Olha aí, vai vir nego até amanhã aqui, né? Deixa eu já pegar a minha ervinha aqui e cair fora, vai. Ô, jogo ladrão, velho. Tchau. Ô, dá licença que eu quero passar. Isso, Leon. Claro, com certeza. Vamos lá. Antes de vocês começarem, né? Obviamente, galera. Dica. Antes de vocês saírem pra cá, tá? O que vocês fazem? Vocês levantam a escada aí. Porque se vocês não levantarem a escada, não vai ser a melhor maneira possível de vocês jogarem, né? Abre aí, Leon. Abre aí, Leon. Leon, vamos lá. Vamos carregar a doze, cara. Ali não para de vir nego, tá, galera? Se vocês continuarem ali, vai vir nego até amanhã, cara. A negada vai vir até não aguentar mais. Ok. Muito bem. Vamos seguindo em frente, que atrás tem gente que tava azedando o pé do frango. Ali tava, viu? O negócio tá ficando feio. Tava dando aquela azedada ali, que eu falei, meu, azedou o pé do frango e lascou, velho. Vambora. Tchau. Turma, florasteira. E aqui a gente já chega naquele estilo, galera. O estilo vida louca do Leon. Falou. Passou direto. Lulão na porta. Tem que tomar muito cuidado com o lulaço na porta. Pegando aqui, ó. A coroa do rei Salomão. O laço de novo aqui. Jailson Mendes. Pegando a erva da bula do Bob. Cara, e é só meter o pé, galera. Pra quem não tá acostumado com Resident Evil, esse é o segredo. É só meter o pé. Pô, tchau. É, ó. Dá pra fazer uns speedrun aqui, hein, galera. O que vocês acham dos... Uns speedrun? Pera aí. Explode. Os passarãos. Já cheguei a milhão ali, porque... Ali é vida, né, cara. Ali é coisa fina, cara. Vou pegar aqui mais um money que é good. Nós não have. Se nós revar, se nós não tava aqui playando... Nós precisa de orcar. Pronto. Pegamos aqui as pesetas aqui. Cara, eu gosto bastante de Resident Evil 4. Sei que vocês gostam muito aí no canal. Por isso, eu resolvi trazer essa série pra vocês, tá, galera? Então, não se esqueçam aí... Ixi, mano. Tô no bando aqui, hein. Tô no bando, tô no bando. Não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. De ativar as notificações, se vocês ainda não ativaram. De compartilhar esse vídeo com seus amigos, as suas redes sociais. Que isso vai me ajudar muito. Mas muito aqui no canal. Assim o YouTube vai entender que realmente vocês estão gostando e curtindo... Das gameplays que eu estou trazendo pra vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos aos novos inscritos. Valeu pra galera que já faz parte, que já me segue há alguns anos aqui no canal. E, mais uma vez, se vocês quiserem ajudar o canal. Se tornarem membro aí. Vai ter muitas coisas legais pra quem é membro do canal. Basta aí. Tem assinatura a partir de R$2,99 por mês. Beleza? E aí, ele já tá contaminado, né? Óbvio, no comecinho vocês viram que ele colocou a plaga no pescoço dele. E é o quadrão do Bitores ali, né? É, terminamos mais um capítulo aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar aquele like se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam, beleza? E tamo junto. Até a próxima aí. Até o próximo episódio aqui no canal. Vejo todos vocês nos próximos vídeos e nas próximas lives aqui. Hasta la vista, gamers. Fui! Fui!